Olá amigos e amigas do canal da Classe de Carro, sejam muito bem-vindos, hoje vou apresentar para vocês, este aqui é um Renault Sandero versão Expression, motor 1.6 Flex, ano 2015, é um semi novo completo, vamos aqui aos detalhes dele, ele possui faróis com lâmpadas halógenas, este acabamento cromado aqui na grade dianteira, 4 calotas originais, os pneus em ótimo estado, dê uma olhada, estão os pneus traseiros, um veículo que possui manual, chave reserva, vamos aqui a parte interna dele, maçaneta interna cromada, tem vidros elétricos, travas também elétricas, sensor de estacionamento, abertura interna do tanque de combustível e porta-malas, ajuste aqui de altura do banco do motorista, os bancos são bicolores, revestidos em tecido, o veículo tem airbag duplo, freios ABS, computador de bordo, ali está a quilometragem do carro, a direção dele é uma direção hidráulica, o som é original, MP3 player multimídia, bem dinâmica, com conexão via bluetooth, vamos olhar aqui nos detalhes, você tem GPS também integrado aqui na multimídia, entradas USB e auxiliar, possui ar-condicionado, ar-quente, desembaçador, o câmbio é manual de 5 velocidades, a chave do veículo é uma chave estilo simples, com alarme, ele possui aqui os controles de som atrás do volante, veículo de procedência, este aqui é o certificado de garantia de procedência, você que está procurando um semi novo completo, motor 1.6, que bom desempenho, boa economia, é um carro que vai te satisfazer muito bem, é um Renault Sandero, versão Expression, você que procura um carro para o seu dia a dia, para o uso comercial, é um carro que satisfaz bastante também para o uso de transporte, que de pessoas, vamos aqui aos detalhes da parte traseira, note que é um veículo, que ele tem uma suspensão mais elevada, é um carro mais alto, apesar de ser um hatch, aqui você vai ter dois encostos de cabeça, dois cintos de três pontos, os bancos rebatíveis, sendo assim possível aumentar o seu espaço no porta-malas, eu vou mostrar a vocês já já, o cinto central aqui, ele é sub-abdominal, meus amigos, para você que quer conferir as fotos, obter mais detalhes, e até mesmo enviar uma proposta online, nosso site se encontra aqui na parte de baixo da placa, lá vocês serão recepcionados por um de nossos consultores, vou mostrar aqui o porta-malas a vocês agora, um porta-malas com uma boa amplitude, vou mostrar aqui o espaço que ele vai te oferecer, vai te proporcionar, o veículo possui estepe, lembrando que tem manual, chave reserva, as ferramentas do carro, todas em ordem, é meus amigos, e você, está procurando um semi-novo completo, veículo com um ótimo custo-benefício para o seu dia-a-dia, um carro bom para o uso comercial, esse é o carro para você, é o Renault Sandero Expression, motor 1.6 Flex, ano 2015, é um carro completo, está vendo aqui na Clássica Carros, rua Carolina Florencio, no Guanabara, em Campinas, nosso telefone 19-3243-6665, é meus amigos, esta é a Clássica Carros, negociando veículos e fazendo amigos, e para a loja vem!